Música Moradores de áreas de risco do Nordeste são treinados para agir em situações de desabamentos. 15 milhões de hectares de pasto degradados devem ser recuperados até 2020. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Com juros menores nos financiamentos, a Caixa Econômica Federal espera ampliar os negócios fechados na edição deste ano do Feirão da Casa Própria em relação à edição do ano passado. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe pretende imunizar 24 milhões de pessoas no país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O Feirão da Casa Própria oferece 430 mil imóveis em todo o país e está sendo realizado em cinco capitais. Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Casar e agora a casa própria. Um sonho realizado. Rosângela fala da vantagem de comprar o primeiro apartamento no Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal. Tinha anos que estava procurando, não é uma oportunidade, só que os imóveis em Brasília estão muito caros. O futuro marido, Alguimar, diz que o financiamento com juros de 7,9% ao mês é o melhor do mercado. Financiar em 360 meses pela caixa, com juros bem abaixo, abaixo do que já estava. E o restante nós vamos financiar também, mas pela própria construtora. Ela ofereceu essa vantagem a mais para a gente. Financiar pela caixa e o restante que a gente teria que dar à vista, esse sinal, nós vamos financiar pela construtora. Com juros menores nos financiamentos e no mesmo espaço, construtoras, imobiliárias, cartórios e a Caixa Econômica Federal para aprovar os negócios, o Feirão da Casa Própria virou uma mania nacional. Nesta oitava edição, são 430 mil imóveis novos, usados e na planta. Com a redução da taxa de juros, a pessoa consegue, de uma forma mais efetiva, enquadrar a prestação dentro da sua renda. Então, isso aumenta bastante o poder de compra das famílias e, com isso, mais famílias poderão adquirir o imóvel. E também torna-se, agora, com a redução da taxa, também uma boa opção de investimento. Já era uma opção e agora mais ainda, até mesmo para um segundo imóvel. De hoje até o dia 25 de maio, cerca de 65 mil postos de saúde em todo o país vão oferecer a vacina contra a gripe. A meta é imunizar mais de 24 milhões de pessoas. A novidade neste ano é que os presidiários também vão receber a dose. A prioridade da campanha é vacinar idosos, crianças a partir de seis meses até dois anos de idade, grávidas, indígenas e profissionais de saúde. Doentes crônicos e portadores do HIV também poderão ser vacinados com apresentação de receita médica em qualquer posto de saúde. A dose trivalente imuniza contra gripes sazonais e a influenza, a H1N1, popularmente conhecida como gripe suína. O aposentado Raimundo toma a vacina há mais de cinco anos e fala dos benefícios. Evita eu estar nas portas dos hospitais me internando para tratar de uma gripe ou de uma pneumonia que fatalmente virá com a idade avançada das pessoas. Todo ano, mãe e filha vão juntas tomar a vacina. Eu não sei o que é gripe, eu pego chuva. Não tem mais gripe de jeito nenhum, gripe não está no meu cardápio. Por aqui, até o pequeno homem morcego resolveu dar uma parada para se prevenir. Para ficar? Forte. Crianças que estão sendo vacinadas pela primeira vez devem tomar duas doses com intervalo de 30 dias. Aquelas que já receberam uma ou duas doses da vacina no ano passado precisam tomar apenas uma este ano. Os demais grupos devem tomar dose única, como fez a enfermeira Camila, que está grávida. Além de você tomar a vacina, pelo fato de você se dar área de saúde, é mais uma proteção que você tem para você e para a criança. Em que casos essa vacina não é aconselhável? Quem tem alergia grave a ovo, porque a vacina é feita no embrião de ovo de galinha, então não pode se tomar. E quem hoje tiver também, acordou com febre, então a vacina não é só hoje. Então ela adia e faz na semana que vem, a gente vai até o dia 25 de maio. Outra contraindicação é quem tem uma doença neurológica aguda, então ela descobriu um problema neurológico, então ele é contraindicado agora que se tiver em atividade essa doença. A novidade este ano é que cerca de 500 mil detentos em todo o país vão ser vacinados. A ideia é garantir a saúde a essa população mais vulnerável às doenças respiratórias e pulmonares devido às condições de confinamento. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar essas pessoas, é lógico, proteger quem está vivendo ou trabalhando na penitenciária, mas sobretudo também cortar uma cadeia de transmissão, porque quem vive na penitenciária tem um risco maior de doenças respiratórias, quem trabalha na penitenciária também tem um risco maior de doenças respiratórias e ao vacinar essa população, você impede que essa população transmita a gripe para quem visita a penitenciária, para quem é familiar de quem trabalha na penitenciária. A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras em março deste ano chegou a 2 milhões e 600 mil barris por dia. Os campos localizados no Brasil foram responsáveis por mais de 90% do volume. Já o gás natural extraído pela Petrobras alcançou mais de 56 milhões de metros cúbicos ao dia. Em outros países, a média foi de 17 milhões e 400 mil metros cúbicos de gás diariamente. A produção total em março ficou 5% abaixo da registrada em fevereiro. Segundo a Petrobras, o motivo foi o serviço de manutenção em quatro plataformas. 15 milhões de hectares de pastagens degradadas devem ser recuperadas até 2020. A ideia é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A recuperação das áreas é um incentivo à adoção de práticas agrícolas sustentáveis e que estão de acordo com os objetivos propostos na Rio Mais 20. A recuperação dos pastos faz parte do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Agricultura. Moradores de áreas de risco de oito estados do Nordeste participaram de treinamento simulado de situações de risco. A ideia é capacitar a população a agir em períodos de chuva. As pessoas são orientadas a partir do alerta de risco. Os agentes da Defesa Civil avisam que é preciso sair do local o mais rápido possível. O risco é de enxurradas e deslizamentos. Em poucos minutos, as pessoas são levadas para um ponto de segurança. Idosos e crianças têm prioridade e recebem ajuda. Uma pessoa ferida é socorrida. Esta é apenas uma simulação, mas com a proximidade das chuvas que começam em junho, poderia ser uma situação real. Aqui na região do Córrego da Bica, em Recife, nunca foi registrada nenhuma morte por causa das chuvas. Mas como cerca de 500 famílias vivem numa área de risco, a ideia é treinar a população sobre como agir numa situação de perigo. Nós temos aí um público, as comunidades que moram em área de risco. E o nosso grande objetivo é isso, é preparar realmente a população para que a gente possa, num momento de desastre, num momento mais complexo, que é o que está por vir agora no Nordeste, com essas chuvas mais intensas que estão por acontecer, a população saber exatamente quais os passos que devem ser dados. Que devem evacuar, sair de áreas de risco, quando suas moradias estiverem ameaçadas, saberem exatamente para onde devem se deslocar, para se manterem em segurança e para que a gente possa cada vez mais evitar os óbitos. O nosso grande objetivo é evitar mortes durante os períodos mais complexos de desastres. Além de Pernambuco, neste fim de semana, oito estados da região Nordeste receberam os treinamentos da Defesa Civil. No ano passado, houve um desmoronamento, bem perto da casa de Daniela. Esse treinamento que foi dado hoje, você fica mais tranquila, mais orientação para a população? Fica mais orientada, tranquila não, porque sempre vai existir o medo. Além da Defesa Civil, Exército, Polícia Militar, Cruz Vermelha e Corpo de Bombeiros também participaram da simulação. E uma palestra orientou os moradores. A gente tem algumas formas de trabalhar para ajudar vocês a diminuir o risco, mas vocês também têm que ajudar a gente, né, da Defesa Civil. O que é importante um treinamento como esse? Porque, para servir de alerta, pelo que a gente já passou, o medo, o risco que a gente passou por aqui. Mais de 600 milhões de reais foram recuperados somente este ano com o Programa de Combate à Improbidade Administrativa. O advogado-geral da União falou sobre a atuação de um grupo de trabalho da AGU durante o programa Bom Dia, Ministro. Esse grupo tem tomado diversas ações no âmbito, já há cinco anos, tomado diversas ações no âmbito do combate, recuperação de ativos, com uma ação articulada com o Norte de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com a Polícia Federal, Ministério Público e assim por diante, com vistas à recuperação de recursos públicos. Nós já recuperamos mais de um bilhão de reais e os resultados têm aí sido extremamente positivos. Nesse ano apenas, nós já conseguimos bloquear ou resgatar mais de 600 milhões de reais. Já está em funcionamento em cinco estados brasileiros um novo sistema eletrônico de recursos da Previdência Social, o E-Recursos. A ideia é facilitar o acesso do cidadão à Previdência e acelerar julgamentos de processos dessegurados do INSS. Rita entrou com recurso no INSS referente ao auxílio doença há mais de um ano e ainda não teve a resposta. Fiquei 50 dias sem receber, entrei com recurso e até hoje não foi dado ainda o resultado. Muita gente não sabe, mas quando a pessoa tem algum benefício negado pelo INSS, ela pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Por ano, são analisados mais de 400 mil recursos de todo o país. O trâmite do processo em papel pode levar até três anos para a decisão final. Agora, com o E-Recursos, o processo eletrônico de julgamento, que já existe em cinco estados, esse tempo cai para, em média, 30 dias. Com o processo eletrônico, toda essa tramitação operacional é automatizada de forma que se perde muito pouco tempo, quase tempo nenhum, com tramitação burocrática. De forma que o segurado, quando recorre, apenas tem o prazo do INSS de se defender e depois, imediatamente, é distribuído para um relator na junta de recursos. Com o processo eletrônico de julgamentos, a ideia é que o segurado procure primeiro recorrer à Previdência Social, antes de levar o caso à Justiça. Atualmente, são um milhão de processos que questionam o direito a receber benefícios do INSS. Nós queremos tirar essa demanda do Poder Judiciário para que ela seja resolvida dentro da estrutura do Conselho de Recursos, da Previdência Social, que é uma estrutura administrativa, é barata, é mais rápida, né, e com o processo eletrônico vai ficar mais rápida ainda. E a estrutura que se exige para julgar os recursos é mínima. Para você ter uma ideia, a nossa estrutura administrativa é insignificante em relação à estrutura que o Poder Judiciário exige. Até 2013, o e-recursos estará disponível em todas as agências do INSS do país. Por enquanto, é preciso agendar o atendimento eletrônico em uma das agências, pelo telefone 135. A partir de julho, o segurado vai poder entrar com o recurso de casa, pela internet. Veja agora os principais fatos que marcaram a semana. Fortalecer a relação entre Brasil e Equador tem sido o propósito dos dois países. Em dez meses, cinco ministros equatorianos visitaram o Brasil. Nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Comércio e Integração do Equador discutiu o comércio bilateral e confirmou a presença do presidente equatoriano na Conferência Rio Mais 20. Estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa estão ajudando a melhorar a produtividade do café. Com um tipo de grama plantada entre as fileiras do cafezal, é possível garantir um solo mais rico em nutrientes e reduzir a poluição do meio ambiente. Esporte, Inclusão Social e Cidadania. O programa Forças no Esporte, no ano passado, atendeu 12 mil crianças e adolescentes em todo o país. Marinha, Exército e Aeronáutica trabalham em conjunto com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Receita Federal recebeu este ano mais de 25 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo de entrega terminou nesta semana. Quem não encaminhou a declaração vai pagar multa. O brasileiro está estudando mais. É o que mostra o Censo 2010 do IBGE. Os resultados revelam. Em 10 anos, aumentou o número de pessoas com um curso superior completo. Os remédios que não precisam de receita médica devem ou não ficar atrás dos balcões das farmácias. É para responder essa pergunta que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou uma consulta pública. Mais detalhes estão no site da agência. O número de domicílios com TV por assinatura cresceu 7,3% no primeiro trimestre deste ano e em relação ao mesmo período de 2011. Já são mais de 900 mil novas assinaturas em 2012. Os dados são da Anatel. A balança comercial brasileira, que registra o que o país exporta e importa, apresentou saldo positivo em abril deste ano. 881 milhões de dólares. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Federal. A iniciativa busca garantir o sistema de pagamento da aposentadoria nos próximos anos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Brizola Neto assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego. No discurso de posse, ele defendeu a modernização nas relações entre patrões e empregados. A presidenta Dilma Rousseff lembrou a expansão do nível de emprego no Brasil, mas ressaltou que ainda existem desafios como a redução dos juros e dos impostos e o câmbio. Mais recursos para transplantes. Uma medida publicada no Diário Oficial aumenta em até 60% o repasse financeiro do governo federal para esse tipo de procedimento. A ideia é, quanto mais tipos de transplantes um hospital fizer, maior será o incentivo. Qual é a TV dos sonhos da sociedade? Um veículo que ofereça educação, cultura e cidadania? Essa é a discussão proposta pelo projeto Sonhar TV da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Roteiristas, dramaturgos, apresentadores, jornalistas e outros profissionais de televisão debatem e dão opiniões sobre o futuro da TV brasileira. Qualquer cidadão pode conferir acessando o site www.sonhar.tv A meta é que o portal se torne uma fonte permanente de informação e referência para alternativas inovadoras em busca do aprimoramento da televisão. Em junho, todas as opiniões e resultados do projeto serão apresentados no primeiro seminário internacional Sonhar TV, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e aproveite o domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri